Música Nossa equipe de reportagem visitou moradores da rua Ostélio Ferreira Para alguns chamam Ostélio Costa Essa via é do bairro da subestação Posso dar um bairro hoje bastante populoso Onde vários moradores moram E inclusive ainda tem umas áreas de mata bastante frondosa Mas a problemática hoje que a gente vai falar é de energia elétrica Falávamos anteriormente sobre a situação do fornecimento de energia elétrica No município de Orem, bem como em outros municípios A precariedade que é Referente o que é levado ao cidadão morador Aqui a gente pode visualizar a residência de uma família Aqui na verdade são 3, 4 famílias Que são moradores há bastante tempo aqui do referido bairro E agora recente eles foram afetados Com risco de morte Até porque tivemos aí descarga elétrica nas pessoas E o prejuízo material foi de um tamanho que ainda é incalculável A gente vai com a primeira moradora aqui Que pelo que a gente conversou paralelamente Foi a mais afetada Eu queria o seu nome e relate um pouquinho para nós A situação do que ocorreu e o que já foi feito nesse intercâmbio Nesse prejuízo que você teve com essa descarga elétrica Aqui no seu bairro, propriamente aqui na sua residência Tive um prejuízo grande Queimou a minha televisão Queimou a minha geladeira Queimou o meu ventilador E o meu receptor Da minha televisão Então para mim foi um prejuízo muito grande Porque a condição é pouca para a gente estar comprando material Que a gente não está nem esperando que aconteça Que a celpa faça alguma coisa Para vermover esses danos que a gente teve Esse é um prejuízo Risco à vida também Agora eu vou trazer para cá A gente permite entrar A senhora pode ir na frente aí Para a gente ver o seu O prejuízo que ela teve Ela permitiu a nossa entrada A gente vai dizendo Qual os eletrodomésticos Quais equipamentos foram queimados aí A gente ela já Aparentemente mostra para a gente Essa geladeira É isso Qual é o seu nome completo? Eva Nilce da Conceição Cordeiro Essa geladeira no caso aí Foi um dos objetos Foi um dos objetos queimados Agora vamos entrar aqui Ela permitiu que nós entrassemos Na parte bem íntima da família Mas para mostrar esse prejuízo Olha só aqui Ela teve o prejuízo da televisão Queimou a televisão Queimou a televisão Receptor Então prejuízo Bastante complicado Sem contar o susto Não é isso? O susto O susto foi muito grande Que a gente teve Da queimou o ventilador também Bem pessoal A matéria a gente vai fechar A gente vai se deslocar De novo aqui Porque tem os outros moradores Tá? Tem os outros moradores A gente vai já Saindo da casa A gente vai fazer essa matéria Com exclusividade aqui Aqui é o bairro da subestação Mais uma vez a gente mostra O bairro da subestação aqui Tem os outros moradores Tá? Eu queria até saber seu nome Ela foi outra moradora Agora há pouco a gente esteve Lá na residência dela E ela também falou Do prejuízo que ela teve E até do medo Que cada um desses moradores Sentiram no momento Essa descarga elétrica Qual o seu nome E lá na sua residência Qual foram os prejuízos? Meu nome é Marta O que queimou lá em casa Foi a geladeira A televisão E um risco grande Né? Para a vida Agora me diz uma coisa No momento que aconteceu lá Estava a família reunida Como é? Não, não Estava só eu em casa Os meninos estavam para a escola Meu marido também Estava saindo Tinha saído E não é a primeira vez Que acontece É a primeira vez Que aconteceu comigo Eu também levei um choque Cheguei a cair no chão Queimou meu pé Minha mão Olha só Para ver que a coisa É séria Inclusive A gente está aqui Com uma mãe Ela vai Por sinal Permitiu Que nós fizéssemos A imagem Do que aconteceu Com a filha dela Essa mocinha Ela vai dizer Qual o nome Qual o seu nome O nome da criança E o que aconteceu Com ela A gente está vendo O dedinho dela Em fachado Que já já A gente vai até Mostrando o dedinho Pode levantar mais um pouco Aí Isso Olha o dedinho Qual o nome dela E conte um pouquinho Essa situação O meu nome é Raimunda Ribeiro da Conceição Da minha filha Camila Ribeiro da Conceição Aconteceu que o telefone dela estava no carregador No momento que ela foi tirar o telefone dela do carregador Ela sentiu essa descarga elétrica tão grande Que tive que jogar ela na parede Muito grande esse choque Então ela teve esses cortes no dedo E aí tive que me levar para o hospital Ela tive que tomar medicação Ficar de observação E esse dano nessa carga elétrica de energia Está constante aqui A gente está tendo muito prejuízo sobre isso A primeira vez Eu tive também um prejuízo em uma parabólica Que aconteceu essa descarga na casa de uma vizinha E afetou todos os moradores Então esses moradores estão tendo muito prejuízo A respeito dessa descarga elétrica de energia Que está acontecendo aqui no bairro Vou pedir para a mocinha aí Qual o nome da mocinha? Camila A Camila levanta aí a mãozinha A Camila aí Olha só Foi afetada Como a mãe dela disse Permissão da imagem A gente está lá Para ver a seriedade Até as crianças hoje estão tendo Teve a situação do pé Mostra o pezinho aí Olha como é a condição do pezinho dela aqui Para ver que a situação foi muito mais do que séria Glenda, eu vou pedir para a Glenda vir mais aqui Por causa do reflexo ali Glenda foi quem entrou em contato com a gente E inclusive até de maneira revoltada Lógico, a gente sabe disso São os prejuízos materiais Mas o que leva ainda mais revolta é o risco A vida humana Que como a criança aí Que a mamãe precisou basicamente Socorrer de uma maneira desesperada Conforme o relato, né Glenda E agora os moradores estão aí com prejuízo Como cada um de vocês aqui Tendo esse prejuízo Você teve prejuízo lá também, Glenda? Tive sim Oi, prazer Boa tarde Meu nome é Glenda A descarga foi tão forte, Paulo Que você pode filmar ali Tem um cabo de fibra ótica Foi tão forte que a minha rede Não é essa dali A minha rede já vem do lado oposto Porém foi tão forte Que a energia A eletricidade Ela percorreu o cabo Disparou o meu disjuntor E queimou o meu aparelho O roteador dentro de casa Chega, se escofou fogo E queimou a sacola Pra provar A sacola ainda tá lá Queimada E o risco de fogo Onde pegou Bora lá comigo lá Pois é A gente vai aqui Ela tá permitindo a gente Fazer a imagem Que é a forma séria Aqui estamos No bairro da subestação A forma que a gente Tem levado essas matérias Com responsabilidade Mostrando pras pessoas A gente vai fazer a imagem aqui Com a permissão dela Né Glenda Ela tá mostrando aqui Glenda A gente tá vendo aqui realmente Olha a sacola queimada Sacola queimada E aqui ó Aí o rapaz veio Trocou Paula aquele fio ali ó Ficou todo queimado Tanto é que eu disse Que veio do pós Até aqui ó O ciscão de fogo Ficou feio Correndo Isso Foi um sufoco Uma situação pessoal Mais do que séria Deixa eu focar aqui de novo Olha só a realidade Como ela diz Não veio nem pelo fio Que atende a parte elétrica Veio pela parte Do que é do fibra ótica É que é mais complicado O técnico disse que Foi incrível Porque não era pra vir No cabo de fibra ótica E veio Pra você ver Como foi tão forte A gente vai de volta aqui Rapidinho Até pra encerrar Mas a gente vai passar aqui Com a Com a outra moradora Ela por sinal Nos passou a informação A gente vai aqui pelo bairro Vai seguindo aqui Tá E ela fez já Um procedimento Ela vai falar Sobre o procedimento Você procedeu Fez o que Até porque Esse material aí Eletroeletrônico Ele tem todas as notas E o que foi que foi feito Eu fui lá na Na Celpa Que vive aqui Que tá aqui em Orem E eles fizeram Uma ocorrência lá E pediram pra mim Trazer um técnico Pra fazer uma análise Nas minhas coisas Nos danos Que foi Queimado aqui Agora que técnico Foi esse? Que condição você tem Pra contratar um técnico Pra fazer o tal? Foi feito algum boletim De ocorrência? Não Não foi E ele disse Pra me procurar um técnico Aqui em Orem Não tem um técnico Pra fazer Tem que ter dinheiro E dinheiro eu não tenho Pra procurar esse técnico Acho que é a Celpa Que tinha que Mandar o técnico dela Pra avaliar Os meus materiais Que foram Teve danos O que a gente Orienta A moradora E os demais moradores É que além desse procedimento Que foi feito Que busque na medida do possível Eles estavam Parece que fazendo Um baixo assinado aí E que na medida do possível Possam Buscar amparo Jurídico Mas começando Quem sabe Até fazendo Boletim de ocorrência Até porque Houve risco de morte O caso da criança Aí é um exemplo Que a gente tem E que a gente espera Que a Equatorial Que a Celpa Mudou o nome Mas não mudou Os problemas Porque é constante Essas problemáticas Possam vir resolver Hoje a nossa visita Foi no bairro Da subestação Pra falar Da problemática Da energia elétrica Ou das descargas elétricas De energia sem qualidade Essa prestação de serviço Por conta da empresa Equatorial Que é alvo De muito protesto De muita denúncia Por parte De vários moradores Paulo Bragança No foco Da informação Ou das descargas elétricas Transcrição e Legendas Pedro Negri